É isso aí galera, acabando o ano aí, seleção contra a crocense de MMA, conquistou vários títulos nacionais e internacionais, eu fiz minha parte, fui lá em Asuncion, no Paraguai, conquistei aí esse grande título na luta principal, agradeço o engenheiro Sidney da Martins e o Paulinho da Evidência aí pelo apoio, pelo grande apoio, e essa vitória que eu dedico, esse cinturão que eu dedico pra cidade, pra minha família e a toda a galera que está na torcida pela gente aí. Muito obrigado e é só o começo galera, esse aqui é só o começo, 2018 vai ser um grande ano e Rickson e King nos maiores eventos do mundo galera, é isso aí. Hey Caveira!